A 13 de maio na cova da ilha Nos céus aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Os três pastorzinhos cercados de luz Recebe a visita da mãe de Jesus Um susto tiveram ao ver em tal luz Mas logo a Senhora da paz os conduz Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria A Virgem responde Maria de Deus A Virgem lhes manda O terço rezar Assim diz meus filhos Pois eu te salva Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria 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 Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria